Olá a todos, muito bem-vindo ao nosso programa. Sou Xilian do Departamento de Português. Hoje, com muito prazer, convidamos o Sr. Evandro Menezes de Carvalho ao nosso estúdio para conversar um pouquinho sobre alguns tópicos cineses. Sr. Evandro é o professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, coordenador do Núcleo de Estudos Brasil-China, também o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. E agora está na China como visitante sênior da Universidade de Pequim. Bom, Sr. Evandro, faça primeiro um cumprimento com a nossa audiência, por favor. Primeiramente, Xilian, gostaria de agradecer este convite, de estar aqui com você. E é uma satisfação também de ser acompanhado por essa distinta audiência que vocês têm aqui no programa. Sim, professor, como todos sabem, a China tem alcançado êxitos notáveis no seu desenvolvimento socioeconômico nas últimas décadas, especialmente desde a aplicação da reforma e abertura. E o senhor, como um professor de direito, qual é o papel desempenhado pela construção ou desenvolvimento do Estado de Direito ou, a gente fala, governança baseada na lei, para esse longo período de progressos da China? Desde o início, Xilian, da política de reforma e abertura, a partir de 1978, a China, como nós sabemos, vê acontecer um crescimento extraordinário, um crescimento econômico extraordinário no país e também um desenvolvimento do país em diversas áreas, diversos setores. Então, a China de 50 anos atrás, um pouco menos que isso, enfim, é bem diferente da China atual. E dentro desse processo de desenvolvimento, ela se torna uma sociedade mais sofisticada, mais complexa. A China passa a ser investidora em muitos países, várias empresas chinesas vão para o exterior, portanto, também estão preocupadas com a segurança jurídica dos seus investimentos. A China ingressa na Organização Mundial do Comércio em 2001 e também dentro da própria China, como eu já falei, a sociedade, em função dessa pujança econômica, se torna uma sociedade mais sofisticada, de mais consumo. Você tem hoje 400 milhões de chineses na faixa de renda média, o objetivo do governo é chegar a 800 milhões até 2035, portanto, uma sociedade mais ávida também por seus direitos. E, como eu falei, na medida que você tem uma sociedade extremamente complexa, que passa a ser também inovadora no investimento, na ciência, tecnologia, etc., é natural que você precise de um sistema de gestão também muito mais sofisticado. Então, aquela China de antigamente, onde as relações sociais, o conjunto das relações sociais familiares criavam uma certa estabilidade social a partir do próprio processo de solução dos conflitos mediado pelas pessoas da comunidade, que também isso é importante até hoje, mas não é mais suficiente. Então, o governo chinês, já dentro desse processo, desde a política de reforma e abertura, a gente vê o Partido Comunista da China passa a contar com o direito, um sistema de justiça e um sistema jurídico que cada vez mais se evolui para dar ao cidadão chinês maior garantia jurídica nas suas relações pessoais, empresariais, etc. E também uma expectativa mais estável, ou seja, essa segurança jurídica, ela permite que as pessoas possam fazer determinados planos de vida com mais segurança. Então, isso é um passo muito importante. Muito se fala quando se trata da política de reforma e abertura, sobretudo no exterior, quando se fala da China, a ênfase é sempre na economia, mas esquecem que o direito passa a cumprir um papel cada vez mais importante nesse processo. Professor Evandro, você é especialista em questões chinesas e, claro, que fez muitos estudos e pesquisas sobre a China. E como é a sua compreensão sobre esse termo, Estado de Direito Socialista, com características chinesas? Esse é um tema que eu adoro, um tema que me fascina muito, até porque, pela minha formação, que é uma mistura de direito internacional com relações internacionais, eu acabei desembocando no que a gente chama de estudos de direito comparado, ou seja, de culturas jurídicas diferentes daquela ao qual a pessoa se formou, que, no meu caso, foi o direito brasileiro. Então, o estudo não só do direito chinês, mas da cultura jurídica chinesa, ela traz uma série de elementos interessantes para a gente perceber algumas diferenças que, às vezes, nos ajudam a entender até a nossa própria realidade e a nossa própria cultura jurídica no nosso país de origem. Mas, no caso da China, para poder ter uma compreensão mínima sobre isso, é preciso, primeiro, ter uma compreensão sobre a estrutura de funcionamento do Estado, dos órgãos de poder do Estado e dos órgãos da estrutura do partido e como eles se relacionam. Esse é um ponto importante. E um segundo ponto, que eu gosto muito de trazer nas minhas análises e pesquisas, quanto do pensamento chinês, da cultura chinesa, ela está presente neste processo de construção do direito chinês com características socialistas. E o curioso disso tudo é que, cada vez mais, eu percebo não só esta dimensão dos valores socialistas, mas também dos valores da cultura tradicional chinesa. Eu poderia até dar diversos exemplos. Eu não sei se você já quer que eu avance nisso, se eu aguardo as suas próximas perguntas. Mas isso traz à governança baseada na lei na China uma característica verdadeiramente peculiar para se estudar e entender o sistema jurídico, o sistema de justiça aqui na China. A China já definiu a administração do país conforme a lei em todas as áreas como uma estratégia nacional prioritária. E qual é o seu comentário sobre isso? E quais são os progressos ou êxitos que a China conseguiu nesta área? Essa é uma ótima pergunta. Como você bem falou, já no início do primeiro mandato, o presidente Xi Jinping colocou a governança baseada na lei como uma das quatro frentes estratégicas e integrais, o que denota, evidencia a importância do direito como um instrumento importante de governança do país. E no início, nos primeiros anos do seu mandato, a gente já teve, já pode apontar, por exemplo, algumas medidas primeiramente simbólicas do papel que o direito passa a ter e depois algumas medidas até concretas, medidas simbólicas. Em 2014, por exemplo, definiu-se que o 4 de dezembro passa a ser o dia nacional da Constituição da República Popular da China, com referência à data de promulgação da Constituição vigente, que é de 1982. Em 2018, a decisão de que os novos funcionários servidores do governo devem prestar juramento à Constituição a assumir as suas funções. E o presidente chinês foi o primeiro a dar o exemplo quando ele se reelege para o segundo mandato e ele faz esse juramento à Constituição da República Popular da China. Então, isso são atos simbólicos bastante significativos, mas não para aí. em 2013, o Comitê Central tomou a decisão de aprofundar as reformas no sistema de justiça e no sistema jurídico. Em 2014, você tem a quarta sessão plenária, salvo engano, do 18º Comitê Central elege o tema do Estado de Direito ou do sistema legal ou da governança baseada na lei como um tema único, prioritário naquela sessão plenária. Isso foi a primeira vez nos 90 anos dessas reuniões do Comitê Central que o tema do Estado de Direito ou da governança baseada na lei é o tema central de uma sessão plenária. Mas, dois fatos, a gente poderia dizer, simbolizam essa nova era do direito na China. Inicialmente, a aprovação das cláusulas gerais de direito civil e depois a aprovação do Código Civil aqui na China que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2021 que unifica diversas leis espaças e atualiza essas leis espaças e passa a ser uma conquista que era buscada até o início ou final do século XIX e do século XX e finalmente não é que ela não tivesse lei sobre propriedade lei sobre herança tinha o que não tinha era um Código Civil que unificasse isso então acho que o Código Civil poderíamos dizer é a grande obra concreta desse passo porque é o conjunto de leis que rege a vida civil dos cidadãos chineses durante anos de prática do Estado de Direito na China sob a liderança do presidente Xi Jinping e com base nos seus discursos relatos observações instruções etc se formou o pensamento de Xi Jinping sobre o Estado de Direito governança baseada na lei e a base fundamental ou uma ideia central desse pensamento é aderir a portagem centrada no povo qual é a sua opinião sobre isso? essa pergunta ela é muito boa porque obviamente ela abre para diversos caminhos acho que esse é um ponto central a governança tendo em conta a pessoa ou a população como centro das decisões políticas a serem tomadas mas eu queria salientar um aspecto também dentro dessa perspectiva do próprio pensamento do Xi Jinping sobre o tema da governança baseada na lei que é a seguinte o presidente chinês ele sublia todo o tempo que a eficácia da lei ela depende também da virtude das pessoas e a virtude ela só funciona ou ela deve funcionar dentro de restrições legais o que eu quero dizer com isso? você tem aqui na China e isso faz parte do pensamento do Xi Jinping para esse tema da governança baseada na lei uma combinação uma relação entre Estado de Direito e Estado de Virtude e isso é interessante porque isso na verdade tem uma raiz confucionista muito forte e que nos remete ao ideal do ser humano nobre que se poderia traduzir no passado do confucionista do homem nobre ou seja pessoas que elas têm um nível de comprometimento moral muito elevado então o tema da governança baseada na lei aqui na China traz de volta o tema das normas morais junto às normas jurídicas geralmente isso é um assunto muito tratado nas faculdades de direito mas que no ocidente foi completamente esquecido como se fossem duas dimensões diferentes em alguma medida é mas o fato é que no ocidente a abordagem do direito ela se tornou extremamente formalista ou seja é direito aquilo que foi que obedeceu um certo procedimento normativo para se transformar como uma norma jurídica não importando o conteúdo jurídico se ele é justo ou não ou seja a perspectiva ocidental dá ênfase no formalismo e esquece completamente por assim dizer o conteúdo de justiça se aquele conteúdo de fato da norma é justo ou não e vimos o que aconteceu na história ao final da segunda guerra com o tribunal de Nuremberg e o tribunal de Tóquio o argumento dos nazistas era dizer o que? que eles estavam apenas cumprindo leis quer dizer eles estavam cumprindo leis claramente injustas mas o argumento era formalista para se eximir de uma responsabilidade então veja é muito interessante que no ocidente esse debate de direito e moral ele foi escamoteado ele foi esquecido ele é deixado de lado então a gente vê em vários sistemas de justiça de vários países as coisas mais absurdas sendo cometidas sob o argumento da lei mas aí o que acontece quando o presidente chinês fala tem que unir o estado de direito com o estado de virtude ele está dizendo o que? a lei ela tem que ser percebida pelo povo chinês como uma lei justa uma lei que está de acordo com os valores da sociedade chinesa e os valores da sociedade chinesa de um estado socialista significa que a governança ela tem que servir ao povo então o conteúdo da norma do direito chinês tem que ser o conteúdo que volte para o povo para o benefício do povo isso tem tudo a ver inclusive com a ideia de república popular que é o nome república popular da China o nome do país isso é parte de um projeto republicano popular ok e professora durante o seu estudo ou pesquisa sobre o pensamento de Xi Jinping sobre a governança baseada na lei além dessa ideia desse ponto central de aportagem centrada no povo ainda há outras ideias ou concepções que lhe impressionam mais é como eu já mencionei para você esse é um deles que eu já coloquei eu queria até aprofundar um pouco mais esse tema você está me perguntando se há outros elementos claro que a gente quando se aproxima das faculdades de direito aqui na China dos seminários do direito a gente vê que aqui na China há uma vamos dizer assim um estudo do direito comparado bem desenvolvido os juristas chineses estão sempre estudando o direito dos Estados Unidos da Alemanha do Japão da Europa e isso é muito interessante eu vejo aqui na China inclusive uma abertura muito maior e um interesse muito maior em conhecer as outras culturas jurídicas do que por exemplo eu vejo no meu próprio país esse é um ponto interessante então naturalmente temas específicos como o direito da concorrência aqui na China você tem vamos dizer assim uma referência talvez uma inspiração um pouco maior no direito da concorrência europeu claro que a China sempre faz a sua adaptação em relação a realidade do sistema jurídico político chinês não é uma simples cópia é importante que se diga isso mas tem um ponto que eu acho muito interessante que é o seguinte um pouco das minhas reflexões o quanto dos valores da sociedade da cultura chinesa eles também estão presentes em alguma medida no sistema jurídico chinês eu vou citar alguns exemplos nas clausas gerais de direito civil tem um artigo específico 148 enfim não me lembro aqui de cabeça que vai tratar por exemplo da responsabilidade civil no caso em que uma pessoa ajuda uma outra numa situação de perigo de emergência e ao ajudar acaba provocando um dano aquela pessoa mas não era a intenção do ajudante provocar o dano então a decisão segundo as disposições gerais de direito civil aqui na China é que esse ajudante de boa intenção ele não tem nenhuma responsabilidade sobre o eventual dano causado neste caso e isso reflete uma tentativa de estímulo ao valor da benevolência que é confucionista um outro exemplo que poderíamos mencionar aqui é também do código civil salvegana ali artigo 26 tem um outro que é 1729 enfim que vai falar da obrigação que o chinês tem de ajudar a proteger e apoiar os pais idosos quer dizer uma obrigação de uma obrigação jurídica de proteger uma espécie de tutela dos idosos não é uma questão facultativa é uma obrigação jurídica dos filhos e isso é plenamente endossado a piedade filial plenamente endossado na lei chinesa e se a gente olhar para o passado está lá também na filosofia chinesa isso então é como se tivesse traços de uma confucionização do sistema jurídico chinês é como eu falei claro que o direito chinês é muito mais complexo sofisticado moderno ele não está preso ao passado mas elementos que são importantes para a sociedade chinesa elas estão ali presentes também o próprio processo de solução de conflitos obedece um pouco essa lógica de você ter expandido aqui a mediação a mediação a China ela é bem desenvolvida na mediação comparada aos outros países o Brasil teve uma legislação receita sobre mediação a China já tem uma prática de mediação muito grande que vai lembrar e o presidente Xi Jinping resgata a experiência fanchal nos 50 anos celebração de 50 anos do Mao Zedong acho que do 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 falecimento não me recordo agora e aí ele resgata essa experiência fanchal que é o que a comunidade ela buscar encontrar soluções dos conflitos que se refere a fanchal é uma vila na província de Jediã que houve isso na época do Mao Zedong para outros objetivos também no contexto daquele momento mas que hoje ela é resgatada é ressignificada pelo governo atual visando exatamente o que? estimular que as pessoas continuem procurando resolver os conflitos de maneira amigável com a mediação de setores da sociedade e só para terminar está muito longa minha resposta isso é altamente compreensível porque imagina você se a sociedade chinesa fosse uma sociedade altamente litigante daquela que a pessoa está saindo aqui da empresa tropeça e processa a empresa se fosse uma sociedade que quisesse resolver qualquer problema na justiça um país de 1.4 bilhão de pessoas não ia haver justiça que aguentasse a quantidade de processos judiciais para resolver às vezes brigas pequenas então é um aspecto também importante de intensificar não deixar se perder aspectos que são típicos da forma chinesa de resolver conflitos e problemas e última pergunta que na área do desenvolvimento do estado de direito ou governança baseada na lei você acha que a China tem algumas experiências para compartilhar com os outros eu acho com certeza primeiro que todos os países tem as suas experiências positivas que podem ser compartilhadas com todos essa por exemplo da mediação que é bem desenvolvido aqui na China é um grande exemplo isso é um aspecto que é central obviamente que acaba repercutindo no tema da arbitragem e por aí vai que também se desenvolveu muito aqui na China na arbitragem mas a mediação é algo que a China tem muito a dizer no direito administrativo a China tem um histórico longuíssimo em gestão de estado desde a época das didastias então ela tem essa vamos dizer assim uma bagagem muito grande em relação a isso e tem um aspecto que eu gostaria de salientar que é o seguinte é a capacidade também dela veja é um estado unitário é diferente por exemplo do Brasil dos Estados Unidos que são uma federação de estados a China é um estado unitário mas um estado unitário que tem do ponto de vista de sua gestão uma grande capacidade de experimentação de políticas públicas que são dadas às províncias a algumas cidades elas testam determinadas políticas públicas como foi o caso por exemplo do gradual relaxamento da política do filho único quer dizer antes de nacionalizar uma política se permitia que cada província adotasse uma política que achasse conveniente para aumentar a taxa de natalidade isso tem repercussões também jurídicas mas ao mesmo tempo uma repercussão nacional para se tomar a melhor decisão nesse nível nacional a partir dessas então como isso funciona essa gestão desses experimentos nas zonas econômicas especiais as zonas econômicas especiais também é um outro exemplo fantástico algumas delas você tem mecanismos jurídicos próprios para a solução de conflitos olha só isso é um outro caso que poderia ser estudado para os outros países para eles também pensarem em outras formas de gestão do seu país fora o fato vale a pena mencionar a inteligência chinesa em preservar o sistema jurídico e o modelo do sistema jurídico de Macau e de Hong Kong porque ela acaba também ali tendo uma espécie de bijuridismo que permite uma compreensão tanto de uma cultura jurídica onde a lei é o elemento central que é típico da lei de Macau o que a gente chamaria no contexto europeu de civil law ou Hong Kong que é mais common law baseado na decisão são experiências interessantes então acho que todo esse conjunto de possibilidades experimentos acho que ele é um grande laboratório não só na área da economia mas também na área jurídica eu costumo dizer o seguinte que do mesmo jeito que eu morei 3 anos em Xangai no passado e do mesmo jeito que aquela área lá de Pudong cresceu a partir de uma área praticamente descampada e virou aquele monumento à modernidade o direito chinês contemporâneo é a mesma coisa isso não quer dizer que o direito chinês nasceu agora não deixar bem claro a China tem uma longa história de experiência jurídica desde os tempos dinásticos é que você teve ali um período meio de vazio jurídico que depois retoma com muita força como mencionamos no começo da entrevista a partir da política de reforma em abertura e retoma de uma maneira extraordinária com cada vez mais faculdades de direito na China cada vez mais centros de arbitragem aqui na China então tudo isso muitos escritórios de advocacia inclusive escritórios de nível internacional aqui na China com um número de advogados imenso são escritórios gigantes e que já tem um perfil de atuação internacional e o governo chinês recentemente até isso é uma parte que me tocou muito atribuiu a disciplina de direito internacional um status de disciplina de ter um nível mas um nível importante preparando os juristas chineses para o mundo para o mundo do direito internacional para os desafios que a China encontra em todos os lugares onde há empresas chinesas então isso é muito interessante acho que as pessoas que como eu gostam de estudar o direito comparado junto com o direito internacional considerando que a China é a segunda maior economia do mundo caminhando para se tornar a primeira deveriam olhar mais para a experiência chinesa bom muito agradecimento ao professor Evandro por essa conversa esperamos por mais oportunidades para compartilhar o seu estudo e pesquisa muito obrigado senhor eu que agradeço pela oportunidade é um grande prazer então o programa de hoje fica por aqui até a próxima o programa e aí